E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, bem vamos conversar agora sobre o transtorno de ansiedade do Barbie Sim, a boneca Barbie, a boneca da infância de muitas pessoas, que marcou gerações e gerações Barbie empresária, Barbie aviadora, Barbie aventureira, Barbie mãe, Barbie negra, Barbie branca, Barbie japonesa, Barbie chinesa, Barbie índia, Barbie futebolística Inúmeras Barbies, que representam várias e várias mulheres ao redor do mundo inteiro, é assim que nasceu a boneca Barbie No entanto, vamos conversar exatamente sobre o filme que gerou uma porção de sentimentos, que foi uma das arrecadações número um de bilheterias em todo o mundo E sim, a Barbie realmente lida com o transtorno de ansiedade, assim como muitos de nós E de fato, o filme tem de inúmeros elogios a críticas, mas o grosso e cerne do filme é realmente sobre o transtorno de ansiedade E o filme trata sobre diversas narrativas, principalmente da nossa vida ser monótona E termos diversas facetas de modo que são sempre as mesmas coisas Sempre o mesmo amanhã, sempre o mesmo café, sempre o mesmo almoço, sempre o mesmo jantar E se algo sai errado, a nossa vida já se transtorna e transforma de tal forma que a vida da Barbie, no caso do filme, saiu de uma linha comum Em que ela viveu de anos e anos e anos, para então se desenvolver e reparar que ela, além de boneca, também tem sentimentos E sim, sentimentos de ansiedade Ela comia pão e só o fato de colocar a simples mão na boca e fazer a movimentação da boca é o fato que ela já estava comendo O fato de ela se colocar embaixo de um chuveiro e meio que fazer gestos como se estivesse tomando banho É o fato que ela já estava tomando banho, mesmo a água não caindo, mesmo não tendo xampu, mesmo não tendo sabonete Então, sobre narrativas, é um filme sobre narrativas, um filme sobre nós, humanos E é sobre isso que a gente vai conversar agora Bem, poderia ser realmente um vídeo aqui agora sobre exatamente a boneca Barbie e o filme Porém, eu vou extrapolar e falar sobre nós, seres humanos Como nós demandamos sobre a nossa saúde mental Será que o filme da Barbie vem de um momento que reflete realmente como estamos e realmente quem somos Assim como Oscar Wilde, a vida imita a arte, mais que a arte imita a vida Isso disse Oscar Wilde em 1889 E um grande escritor realmente E, bem, realmente Há, desde três anos atrás, inúmeras procuras de profissionais da saúde mental Nunca foram tão demandados desde então Esse é um momento em que realmente teve uma procura muito grande E, sem sombra de dúvidas, aumentou muito E vimos o quão estamos necessitados desses profissionais E como nunca demos importância realmente para a nossa saúde mental Apenas vivemos um mundo de sequências, de narrativas, de coisas rápidas De... Sem olhar para nós mesmos Em que... Envolto de diversas coisas que aconteceram ao longo desses três anos Em que podemos citar pelo menos seis coisas, né Tipo, o evento traumático que foi o Covid-19 Para muitas pessoas, quase 99% das pessoas 99,999% das pessoas Tiveram um problema muito grande com relação à pandemia Para não dizer todas, né Então, todas tiveram que ressignificar as suas vidas Mudar diversas coisas O trabalho que antes era presencial passou para remoto E, quiçá, se não seja permanente, né Várias empresas ainda não votaram para o modelo híbrido Algumas estão no modelo híbrido Outras votaram 100% presencial Mas muitas ainda estão no modelo Realmente no modelo virtual Modelo híbrido, né Assim como o nosso... Modelo remoto, não virtual, né Modelo remoto E, bem Então foi o evento traumático do Covid-19 E a mudança realmente repentina E ligeira e rápida Talvez permanente Do trabalho remoto Para um encontro em vídeo Mais comum, né De casa, das nossas próprias casas E alguns, né De parques, exposições, etc e tal E, bem Alterações também fundamentais Do mercado de ações E também de como isso parou Em janeiro de 2021 E mudou muita coisa Tendo uma procura muito grande Por fontes significativas de renda Né Isso foi um outro evento aí Disruptivo, né Com a pandemia E foi uma sequência de eventos, né Bem como a rápida e difundida Viabilidade da inteligência artificial Cada vez mais presente O FATGPT Vi recentemente Agora é o quê? Primeiro de outubro Eu vi recentemente que lançou A sua versão número 4 E assim como o Google Tá lançando a sua, né A Bing da Microsoft Lançou a sua Ou seja, a meta, né Também tá lançando Ou seja, cada vez mais Narrativas sobre a inteligência artificial E de como ela vai dominar a gente E de como iremos Talvez Dominá-la Né E a Aliás Esta foi a primeira geração Que nasceu com a internet E agora está no mercado de trabalho Né A geração Z Que é comentada, né Ou seja, nasceu ali Com o crescimento da 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 Mundo da internet Da rede da internet Então Está no mercado de trabalho Talvez a geração Ômega Né Não sei É um termo que eu tô Que eu tô inventando agora Talvez a geração ômega Seja aquela que nasça Com a inteligência artificial E realmente Cresça Na sua infância Adolescência Idade adulta No mercado de trabalho Então Vemos daí Daqui a uns 20 25 anos Então Como que essa geração Irá se desenvolver Quais são os marcos psicológicos Dessa geração Como que ela Que ela irá Se Ter os seus Acessos, né E as suas Difusões ali E Quais serão O Como que será o mercado de trabalho No futuro, né Daqui a 25 anos Muita coisa vai mudar E Sem Sem falar Claro, né No andamento Da guerra na Ucrânia Né Ou seja Tem uma lista enorme Ali de coisas Pra gente conversar Pra gente citar De como mudaram As nossas relações Do nosso cotidiano No Edu Porque elas mudaram Mas não podemos deixar Também de voltar Para o transtorno De ansiedade Da Barbie Eu vou colocar esse nome Entre paredes Até porque foi Do autor Estou retirando Essa notícia Do Medscape Debatendo a notícia Que eles colocaram No site E realmente Como que eles Pontuaram isso Como um transtorno O transtorno De ansiedade Da Barbie Um dos transtornos Ansiosos Será que isso vai ser O nome de uma doença Talvez no futuro Daqui a uns anos Daqui a uns meses Não sei Será que você Tem um transtorno De ansiedade da Barbie Não sei É de se questionar É de fazer A nossa autoreflexão Porque nunca precisávamos Tanto de saúde mental Como agora O acesso a tratamentos Nunca foi tão grande E também diversas opções Online Terapias Opções Tratamentos Que dramaticamente Se expandiram Nos anos Recéns Assim como A estimulação Magnética Transcraniana TMS Centros De ketamina Ou psicodélicos Para tratar Quadros de depressão E também Muitas outras Terapias Terapia dialética Do comportamento Terapia cognitiva Comportamental Cresceu bastante Também Inimidores da recrutação Cada vez mais Seletivos De serotonina E muitas outras coisas E Bem Também cresceu muito Nas estantes De Nova York Assim como Diversas outras livrarias Isso se ainda tem Livrarias Mas poderíamos citar Livrarias aí Como um termo De livrarias online Ou dos livros Mais buscados Recentemente É realmente Livros de autoajuda Em saúde mental Vieram numa crescente Desde muito E quem sabe Eu Você Criemos um livro Em saúde mental Um livro de autoajuda Um livro sobre Quem sou eu Quem é você Quem é o próximo Como que A gente cresceu Se desenvolveu Ou seja Como eu me tornei Um modelo de sucesso Para mim mesmo E para o mundo Né Isso Meu Sempre tem alguma biografia Sobre alguém Na nossa estante E livrarias Aí afora Bom Realmente Diversos programas Podemos comentar Mas principalmente Sobre diversidade Igualdade E inclusão Né Esses três termos São muito importantes Né Diversidade Equidade Igualdade Não Equidade E inclusão Né O quão isso Foi importante O quanto Tem sido Comentado sobre Pessoas famosas Sobre pessoas Sobre atletas Né Antes não se falava Tanto Pô Será que Será que O David Beckham Né Angelina Julie Será que Tem depressão Pô Essa Pessoa É como Eu É como Você É como Nós Ela também Tem seus problemas Em saúde mental Ela também Precisa de ajuda E ela está Buscando ajuda É isso Que Essas pessoas Tem comentado Tem Falado É importante Falar sobre Nossas falhas Né Nos expor E a nossa sociedade Antes do que era Massacrante com relação a isso Está cada vez mais aceita Mais adepta Apesar de que Ainda temos muito Preconceito sobre Né Um preconceito social Intrínse Arraigado no ser humano Né Em que É difícil Procurar fazer Uma entrevista de emprego E falar que Você é autista Já que Para conseguir o benefício Do governo Você fala que você é autista Você fala que você tem Problema na saúde Você fala que você Tem Tem Déficit motor Mas será que para conseguir Uma entrevista de emprego Para passar no emprego Você fala que você é autista Que você tem problema Desenvolvimento motor Você tem problema Ortopédico Será que você Vai comentar sobre Em uma entrevista de emprego Será que você quer tanto Esse emprego Que você entra em conflito Consigo mesmo A ponto de não expor Suas fraquezas Falhas E será que o mercado De trabalho está Aberto para isto Para nós Para as nossas fraquezas Né Acho que é algo Para se pensar E Bem Essa foi uma das Dez Cada dez anos Passados dez anos Vem crises do milênio Essa realmente foi uma das Crises do milênio Que a gente pode realmente Citar sobre E são coisas que a gente Vem se ressignificando E fazendo a nossa diferença Né O O filme de fato Né Ele Ele se tornou de um De uma coisa Para outra coisa Né Em que era um filme Para a representação Da boneca Barbie Né Etc E tal A empresa Realmente Ressignificou o filme Para Expor Mais uma vez Nossas questões Em saúde mental E isso é um problema Estrutural Que vem desde Do passado Né Numa sociedade Né Com problemas Estruturais Mas que vem Se mostrando E nos Dialogando Né E colocando Nós Contra nós mesmos Né Mostrando cada vez mais Que nós somos fracos Nós precisamos de ajuda Assim como eu preciso de você Você precisa de mim Assim como Assim como Assim como Isaac Newton Citou lá atrás A gente nem dá importância Né Só num momento ali De entrevista de emprego Ou num momento de vestibular De prova Né Se eu vir mais longe Eu vi estar sobre ombros De gigantes Né Ou seja Eu preciso de você Você precisa de mim E assim Cresceremos legal Bem De forma melhor E bem Acho que Eu achei importante Conversar sobre Esse momento aí Sobre a saúde mental E o como O transtorno de ansiedade Da Barbie Realmente nos colocou E nos legladiou Sobre muitas coisas Né É importante a gente Fazer essa auto-reflexão Sempre Todos os dias Mas de tempos em tempos É muito importante também E bem Aqui tá a minha Há um mês sem postar Mas espero que vocês tenham curtido Deixe seu like Deixe seu comentário O que vocês acharam Um abraço E até a próxima Meio que eu preparei Ali essa imagem Peguei ali De Bate pronto Essa imagem de fundo Mas é isso aí Ficou legal Um abraço E até a próxima